Pela Constituição Federal, a sociedade brasileira tem direito à liberdade de expressão, que é a manifestação de ideias e pensamentos iguais de uma ou mais pessoas. Acho que também a gente não pode abusar de saber que tem uma liberdade e também que eles saem falando tudo. Acho que quem fala tudo, ouve também, tem o dever de ouvir tudo. A minha opinião é que tem que ter liberdade de expressão, sim, porém com um certo limite. E para ter essa liberdade de pensamentos e exposição, é necessário respeitar alguns limites. Liberdade, ela não é absoluta, ela não confere a liberdade total, ela é sempre dentro de um limite legal. Então o que pode acontecer muitas vezes é que em nome da liberdade de expressão ocorrem alguns abusos. Ocorre algum, fere-se outros direitos, outros princípios, como a injúria racial, como ameaças e expressão de ódio, que são formas de contrariar ou de colocar em questão a chamada liberdade de expressão. Para Gerson, o brasileiro ainda tem muito o que aprender na hora de expor suas ideologias. A liberdade de expressão, no meu conceito de conhecimento, é você ter o direito de expressar, lógico, respeitando qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de pensamento com seu devido respeito, mas porém podendo realmente mostrar seus pensamentos, suas opiniões. A liberdade de expressão, na verdade, é uma grande conquista que a democracia brasileira obteve na última Constituição de 1988, porque ela esteve ausente ou foi bastante restringida em outros períodos, como os períodos ditatoriais, seja no governo militar, seja no governo, na ditadura de Vargas. No fim, é isso. A liberdade, ela tem o seu limite na liberdade e no direito dos outros.